Quem vai para a panela de pressão esta semana é o chefe dos mercenários da Rússia, Yevgeny Prigozhin, que aparece aqui na imagem. Ele é o líder, o comandante do chamado Grupo Wagner. Esse grupo é um grupo de mercenários, ou seja, são pagos pelo Estado russo para atuar na guerra. Essa é uma característica das guerras nos últimos tempos. Os Estados Unidos também tinham grupos mercenários, empresas particulares que eram contratadas, por exemplo, nas invasões do Afeganistão e do Iraque. A Blackwater foi uma destas empresas. Mas no caso da Rússia, o Prigozhin teve um papel importante. Ele é um personagem controverso. Ele já foi preso, ele depois virou empresário, vendia comida, tinha restaurantes. E na qualidade de empresário e da alimentação, se aproximou do Putin, se tornou amigo do Putin e abriu esta empresa para atuar em guerras. E na frente de batalha em Barmut, que foi importante na invasão da Ucrânia, o Grupo Wagner teve papel central. Só que ele começou a entrar em choque com as tropas oficiais da Rússia, com o Ministério da Defesa, o Exército. E aí liderou um motim. É algo que não acontecia há muitas décadas na Rússia. As tropas do Grupo Wagner saíram ali do sul da Rússia e foram em direção a Moscou, levantando a possibilidade, inclusive, de uma guerra civil. O Putin conseguiu rapidamente contornar. Houve uma negociação. O presidente da Bielorrússia, Lukashenko, que é aliado do Putin, fez a intermediação. E o Prigozhin desistiu da invasão de Moscou. As tropas voltaram. E ele, o que tudo indica, é que vai para a Bielorrússia, ficará por lá. Pelo menos esse era o acordo. Só que o Prigozhin está na panela de pressão, porque até agora ele não reapareceu. E a gente sabe que ser inimigo do Putin não é um bom negócio. O Putin conseguiu reverter o motim. Não se sabe qual vai ser a consequência para o Prigozhin. Houve promessa de que ele não sofreria retaliações, mas fica o ponto de interrogação. E também trinca a imagem do Putin como um líder em contexto duro que comanda a Rússia com mão de ferro. Afinal, o grupo de confiança dele, o Grupo Wagner, se voltou contra o próprio governo do Putin. O motim foi encerrado, mas ficou uma imagem trincada do Putin também nesse episódio. Vai para a panela de pressão o Prigozhin e ponto de interrogação para o governo Putin.